Olha, hoje nós vamos continuar nossa série Entrando em Forma na Quarentena com os professores Eugênio Fortes e Lícia Neiva. Vamos ver as dicas de hoje aí pra você encarar de forma melhor e mais saudável esse isolamento. Bom dia! A nossa sugestão hoje é sobre flexibilidade, tá? Uma valência física que deixa você mais leve, mais solto, mais livre, ok? E hoje eu vou contar com a ajuda especial da minha caçula Martina, tá certo? Lembre-se, ela vai demonstrar um lado avançado desse treino de flexibilidade e eu vou demonstrar um lado intermediário, ok? Vá você na sua capacidade, ok? Façamos isso, separamos os pés, cresceu uma mão na outra, passando a mão pela outra, cresce, vai bem alto, tá? Segurou o punho esquerdo, caiu pro lado, segurou o punho direito pro outro, ok? Olha a rotação Martina, roda bem, ó, mantém com o abril para frente. Outro lado, isso! Vamos virar pra esquerda. Turma, escorreguem o pé, ó, ó, o máximo que puder. Um pé fica na frente do joelho e o outro joelho no chão. Mão vai no chão, a outra pro teto. Tá! Faz o mesmo do outro lado, faz de conta que foi feito. Agora, Martina, vem comigo, aqui, ó. Mobilidade do tornozelo. Cai no joelho direito, cai. Ó, ponta do pé pra cima, calcanhar no chão. Tá certo? Cotovelos no chão agora. Mão esquerda atrás, mão direita no joelho. Melhor no pé, mão direita no joelho. Melhor no pé. Bom, turma, escorregue seus pés. Vai, mais, mais, mais. Pode seguir a partida ou pode ficar comigo. Mais, mais, mais. Ponta do pé pra cima, sentou. Na perna esquerda. Na perna direita. Braço esquerdo na frente, passou. Outro lado. Aqui você pode ficar dessa altura. Tá ótimo, muito bom. E por último, pra frente. Vem. Cotovelos no chão. Se você for forçar mais, pode ir à testa no chão. Ou então, como a Martina tá, um bingo no chão. Curuzo. Turma, flexibilidade é muito legal, tá? Martina, eu te agradeço muito. E a sugestão é essa, tá? Seja elástico, livre, solto. Um ótimo dia e até a próxima, se Deus quiser.